Rick é o Rick original que vai te tacar piroca Rick original que vai te tacar piroca Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK DJ tá tocando e vai te botar pra encostar Vai te botar pota 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 pot Bota, 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 vai gostar Enfosta a buceta no AK Enfosta a buceta no AK Enfiei o rique original e vai te tacar piroca Rique original e vai te tacar piroca Enfosta a buceta no AK Enfosta a buceta no AK DJ tá tocando e vai te botar pra encostar Vai te botar, 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 botar pra encostar Vai te botar, botar, botar pra encostar Bota, 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 bota pra encostar Vem, bosta, vamos sentar no AK Vem, bosta, vamos sentar no AK